Bom, tem uma outra pessoa que entende tudo de futebol e gravou uma mensagem pra você. Milton Neves, grande! Luciano Ribeiro Fatioli, quando o jeito é competente, eu falo o nome inteiro. Luciano Ribeiro Fatioli, eu tô aqui na sala do Santos Futebol Clube, tá aqui um tal Pelé, que tirou foto comigo pra aparecer, que negócio todo. E uma passagem interessante da vida do Luciano, você vê como é que é a vida. Ele foi demitido da rádio, da rádio Jovem Pan, ele tem muita reclamação sobre isso de uma determinada pessoa, que também fez com que outros repórter saíssem da emissora. E ficou lá, muito triste, lá na cidade de Santos, desempregado, o Luciano Fatioli. E eu sempre o chamei de elefante, até filhinha dele maravilhosa, eu chamava quando era pequenininha de Dumbinha. E ele tava lá parado, aquele negócio todo, e me ligou, puxa, eu preciso arrumar um emprego. Ele falou, me manda uma fita, ele tava fazendo uns bicos lá na TV Tribuna. E aí eu levei a fita pro Edu Zebini, a melhor orelha da história da televisão brasileira, Eduardo Guido Zebini, que hoje tá na Fox. Muito bem. E ele olhou lá aquela fita, disse, ah não, não tem vaga, deixa pra lá. E a fita ficou encostada lá, num canto qualquer. Aí o Datena saiu da Record, ele foi pra, não sei se pra Bandeirantes ou pra RedeTV, e eu já tinha o Roleta Russa, o Debate Bola, um programa épico na hora do almoço, e eu fazia também o Terceiro Tempo os domingos. Então ia ter quatro programas. Aí o Bispo Gonçalves falou, olha, é melhor, você não tem um apresentador aí que possa fazer o Debate Bola, pelo menos, você fica em três programas, não em quatro. E o Rogério Micheletti, o Filério Borboleta, que hoje está também na Fox, ele numa reunião que aconteceu na sala do Edu Zebini, e outros diretores estavam lá atrás de um apresentador. Aí o Rogério falou assim, olha, tem aquela fita do Milton Neves, com aquele Luciano lá, que o Milton Neves fala que é filho do Faustão. Aí pegaram a fita, botaram lá, o Bispo Gonçalves olhou, ah, tá bom, põe esse mesmo. Aí ele entrou na Record. Você vê como é que é a vida? Um abraço, Luciana. Falei um pouco aqui, falei da Luciana e do Luciano. Essa dupla aí pode dar até casamento, hein? Mas cuidado, Luciana, porque as últimas namoradas do Luciano Patioli, eles me ganhou, eles me ganhou. Um abraço. Espigalhou porque você sentou em cima. Olha, o Milton me ajudou muito. Milton Neves é um amigo. Milton verdadeiramente é um amigo, me ajudou muito. Rogério Micheletti, que era um produtor dele na época, como ele citou, hoje é um colega que trabalha na Fox. Paulo Henrique Amorim, que hoje está na Record, me ajudou muito. Eduardo Silva, que é um amigo pessoal de muitos anos, que é o gerente de jornalismo da TV Tribuna em Santos, afiliado a Globo. São pessoas, esses quatro, que eu tenho obrigação de citar, porque sempre me ajudaram muito, mas muito mesmo na profissão. E recomendo aos colegas de TV, apresentadores ou não, para quem aparece em vídeo, não importa a TV, não importa a função, seja sempre grato àqueles que te ajudaram. Sempre que possível, cite o nome dessas pessoas, porque assim nós estamos fazendo a nossa obrigação. Vou repetir, independente da ordem, Milton Neves, Rogério Micheletti, Paulo Henrique Amorim, quando me levou para o Tudo a Ver, eu fazia um quadro lá, assim, não dá, de denúncias, reclamações, que era um estouro. E Eduardo Silva, esse colega de Santos, da Rede Globo, da TV Tribuna. Obrigado, 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 obrigado. A gratidão é uma delícia. É muito boa. O Milton não falou uma que eu achei que ele ia falar, que ele brinca diariamente na Rádio Band News, né, que ele tem o seu boletim. Ele fala, ei, gente, Fatioli vai fazer a cirurgia do estômago. Aí todo mundo pensa, vai fazer a redução dele, acrescenta, não, vai colocar mais um para poder comer mais. Achei que ele ia falar isso. Muito obrigado a vocês, de coração. Tem mais uma pessoa que te mandou um recado, uma pessoa muito querida. Opa! Por falar em comida, a gente teve que, né, colocar o Edu Guedes. Ei, Edu, Edu, meu amigo. Oi, Luciana, oi, Fatioli. É um prazer falar de você. A gente trabalhou junto há mais ou menos 10, 11 anos atrás, mais ou menos, no Tudo a Ver, e você fazia reportagens especiais na rua e trazia para mim todo o retorno da dona de casa, do dono da casa. Eu sei que você adora também, adorava comer sempre. Mas tem uma passagem, viu, Luciana? Que é o seguinte, a gente se preocupava muito com o Fatioli, porque em uma época ele não podia comer muito doce. E daí eu preparei um doce com chocolate e a gente deixou uma câmera em cima, a grua que pega em cima, ligada, gravando o que ele ia fazer. Ele olhava para um lado para ver se eu estava controlando ele, olhava para o outro para ver se o Paulo Henrique Amorim estava controlando ele e nada, tal. Ele falou, ó, estou tranquilo aqui. Ele não comeu com uma colher, ele pegou uma espátula direto da panela e ele comia, não é com prazer o chocolate? E o Fatioli é um cara assim, ele tem prazer em tudo o que ele faz, ele, em todos os lugares que passou, ele deixa a marca dele, a marca Fatioli de ser. Ó, estou sempre na tua torcida e, se possível, na torcida, sempre você trabalhar com a gente, porque é legal trabalhar com pessoas como você na televisão. Na televisão, muitas vezes, faltam pessoas como você, viu? Luciana, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo programa, obrigado pela oportunidade de participar. Fico muito feliz. Edu, eu conheci o Edu na própria Record, né? O Edu é uma pessoa... Ah, eu falei anteriormente, né, que em TV todo mundo acha que todo mundo é amigo de todo mundo, isso não existe, viu, gente, como eu já falei. Mas quem eu sou amigo, eu verdadeiramente e exaustivamente gosto de falar. Eu tenho um carinho enorme pelo Edu Guedes, esse é muito bacana, sempre me tratou com enorme respeito. Você gosta dele porque ele tira a comida. Não, não, nada, ele é muito bacana. O Edu é... Olha, tem tanto vagabundo trabalhando em TV que quando os corretos se destacam como o Edu Guedes, a gente tem que, ó, Edu, pra você, bater palmas e muito obrigado, viu? Muito obrigado, hein? Você gosta dele porque ele faz brigadeiro também, tô ligada. Pode ser... Pode ser... Tchau, tchau.